E quando o sol ao despertar Pois teu amor era uma farsa Pra torturar meu coração Por teu amor eu já sofri Mas sei que um dia tu sofrerás por mim O teu amor eu já sofri Mas sei que um dia tu sofrerás por mim E quando o sol ao despertar Tu lembrarás Que tudo aquilo não passou De uma ilusão Pois teu amor Era uma farsa Pra torturar meu coração 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 Pra torturar meu coração